Daniel, o que significa para o Rio de Janeiro ter um data center como o Proderd tem hoje? Bom, o Proderd ter um data center bem estruturado hoje significa permitir a transformação digital do governo, ou seja, é pegar o serviço público que hoje roda em papel e colocar ele todo digitalizado para que o cidadão não precise se deslocar da sua residência até as repartições. E isso facilita muito o serviço para o cidadão, principalmente aqueles com maior dificuldade. Muitos órgãos estão levando seus data centers para o Proderd. A fazenda, por exemplo, levou o CEI para o Proderd. Qual é a capacidade hoje desse data center do Proderd para receber sistemas como esse? Bom, o Proderd realizou investimentos da ordem de mais de 100 milhões nos últimos três anos. Então, nós temos hoje mais de 100 nós de processamento, mais de 11 petabytes de capacidade de armazenamento de dados. Isso permite ao Proderd armazenar todo e qualquer sistema e dado que esteja em infraestruturas mais precárias, em secretarias e órgãos, que é o que a gente recomenda que seja feito. Transfiram para o Proderd e isso é economia para os cofres públicos. Quando a gente fala de data center, a gente lembra muito da situação no sul, onde, por exemplo, o data center do ProService ficou fora do ar por mais de 20 dias por conta da chuva forte. Hoje, se acontecer uma tragédia natural no Rio de Janeiro, o data center do Rio de Janeiro está protegido? O Proderd hoje tem a proteção de dois data centers, um localizado no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Polícia Militar e outro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já totalmente replicados em termos de conectividade e com os sistemas sendo migrados paulatinamente para esse local. O SEI, por exemplo, já tem suas bases de dados replicadas para esse local. Além disso, nós temos uma terceira contingência, que é a nuvem pública. É algo que eu não sou muito fã, por ter um taxímetro muito forte em termos de custos, mas hoje é o que está salvando, por exemplo, a ProService no Rio Grande do Sul. É a nuvem pública que está permitindo que os serviços públicos possam ser restabelecidos o quanto antes. Você falou da nuvem pública, que você não é fã, porque o taxímetro é alto. Então, vocês acham que existe a possibilidade desse taxímetro baixar? Bom, eu acredito que sim, porque a nuvem pública, para ser bem utilizada, você precisa especializar os seus recursos de forma que eles façam o melhor uso da nuvem. Por exemplo, em horários noturnos, você não precisa consumir tanto processamento, e isso no final das contas, isso é redução de custos. Então, se você tiver um time capacitado para operar a nuvem pública, ela pode sim ser uma contingência ajustada aos cofres públicos do Estado. Por relação ao data center, hoje o data center do ProDES, ele concorre com qualquer um privado que tenha no mercado? Olha, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer todos os data centers das PRODES do Estado, e obviamente do mercado, pode ser que não. Mas o ProDES hoje é um grande provedor do Brasil, e entre as PRODES eu acho que ele tem o data center mais bem estruturado de todas elas. O gerente de TI da Caixa deu uma entrevista para a gente, dizendo que é errado dizer que nuvem é uma extensão do data center. Você concorda? Então, depende do projeto. A nuvem, ela pode ser uma extensão do data center, sim, para você hospedar determinados tipos de sistemas. Ou ela pode ser a sua contingência completa, desde que você tenha condições financeiras e projetos específicos para isso. Você acredita na nuvem? Eu hoje, com o ocorrido lá no Rio Grande do Sul, eu acredito mais na nuvem pública como realmente essa terceira contingência para quem, como o ProDES, por exemplo, tem dois data centers físicos e precisa se proteger desse tipo de catástrofe. e depois, eu acho que você pode fazer isso. E aí, eu acho que você pode fazer isso.